Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal aí, gente, do bolão, né, da sorte que vai fazer você ficar bem de vida, pode escrever o que eu tô falando. Então tá aí, gente, 100 jogos do bolão quina de hoje, que hoje, dos jogos que nós fazemos, né, gente, só tem a quina, né? Então tá aí, gente, 100 jogos, boa sorte, parabéns a todos vocês, tá, gente, parabéns aí, e vamos tomar muito cuidado aí com essa doença aí, com essa pandemia aí, gente, muito higiene, tá? E vamos seguir as regras aí que o Ministério da Saúde tá passando pra todos nós aí, gente, boa sorte pra todos vocês. Então vamos lá, os 100 jogos aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, gente, 100 jogos, gente, quem não acredita... É triste jogar sem acreditar. É triste fazer qualquer coisa sem acreditar, né, gente, primeiro jogar em Deus e depois em você mesmo, gente, acredite, acredite, fique... Pegue fogo dentro de você, mas acredite, acredite que vai acontecer e vai, gente, tem que acreditar. Quando a gente acredita, a gente tem um poder tão grande, é tão grande o poder da crença, do crer, da gente acreditar na gente mesmo, abaixo de Deus, logicamente, tudo que eu falo é abaixo de Deus, né, gente? Então é isso aí, boa sorte, fé, determinação e que tudo dê certo, gente, e muito higiene aí, viu, gente? Obrigado, uma ótima noite, né? Meu zap aí é o 319-8862-0354. Vai estar na descrição do vídeo. Falou, Carlos G., o rei do bolão. Falou, Carlos G., o rei do bolão.